A metafísica é bastante e não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr às cortinas da minha janela, mas ela não tem cortina. O mistério das coisas? Sei lá o que é mistério. O único mistério é ver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor. Mas abre os olhos e vê o sol e já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos. De todos os filósofos e de todos os poetas, a luz do sol não sabe o que faz e por isso não erra e é comum e boa. Metafísica? Que metafísica tem aquelas árvores? A de serem verdes e copadas e de terem ramos e a de dar fruto na sua hora o que não nos faz pensar. A nós que não sabemos dar por elas. Mas que melhor metafísica que é delas que é de não saber para que vivem, nem saber o que não sabem. Constituição íntima das coisas, sentido íntimo do universo. Tudo isto é falso. Tudo isto não quer dizer nada. É incrível que se possa pensar em coisas dessas. É como pensar em razões e fins. Quando o começo da manhã está raiando e pelos lados das árvores um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. Pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado como pensar na saúde ou levar um copo à água das fontes. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele sem dúvida que viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro dizendo aqui estou. Isto é talvez ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas não compreende quem fala delas. com o modo de falar que reparar para elas ensina. Mas se Deus e as flores e as árvores e os montes e sol e o luar então acredito nele então acredito nele a toda hora. E a minha vida é toda uma oração e uma missa é uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. mas se Deus e as árvores e as flores e os montes e o luar e o sol para que lhe chamo eu de Deus? chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar porque se ele se fez para eu ver sol e luar e flores e árvores e montes se ele me aparece como sendo árvores e montes e luar e sol e flores é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol e por isso eu obedeço-lhe que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio obedeço-lhe a viver espontaneamente como quem abre os olhos e vê e chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes e amo-o sem pensar nele e penso-o vendo e ouvindo e ando com ele a toda hora sou um guardador de rebanhos o rebanho é os meus pensamentos e os meus pensamentos são todos sensações penso com os olhos e com os ouvidos e com as mãos e os pés e com o nariz e a boca pensar uma flor é vê-la e cheirá-la e cober um fruto é saber-lhe o sentido por isso quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes sinto todo meu corpo deitado na realidade sei a verdade e sou feliz quem me dera que eu fosse o pó da estrada e que os pés dos pobres me estivessem pisando quem me dera que eu fosse os rios que correm e que as lavadeiras estivessem à minha beira quem me dera que eu fosse os chopos à margem do rio e tivesse só o céu por cima e a água por baixo quem me dera que eu fosse o burro do molheiro e que ele me batesse e me estimasse antes isso que ser o que atravessa a vida olhando para trás de si e tendo pena o mistério das coisas onde está ele onde está ele que não aparece pelo menos a mostrarmos que é mistério que sabe o rio disso e que sabe a árvore e eu que não sou mais do que eles que sei disso sempre que olho para as coisas e penso no que os homens pensam delas rio como um regato que soa fresco numa pedra porque o único sentido oculto das coisas é elas não terem sentido oculto nenhum é mais estranho do que todas as estranhezas e do que os sonhos de todos os poetas e os pensamentos de todos os filósofos que as coisas sejam realmente o que parecem ser e não haja nada para compreender sim eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos as coisas não tem significação tem existência as coisas são o único sentido oculto das coisas da mais alta janela da minha casa com lenço branco digo a Deus aos meus versos que partem para a humanidade e não estou alegre nem triste esse é o destino dos versos escrevi-os e devo mostrá-los a todos porque não posso fazer o contrário como a flor não pode esconder a cor nem o rio esconder que corre nem a árvore esconder que dá fruto ei-los que vão já longe como que na diligência e eu sem querer sinto pena como uma dor no corpo quem sabe quem os lerá quem sabe a que mãos irão flor colheu-me o meu destino para os olhos árvore arrancaram-me os frutos para as bocas rio o destino da minha água era não ficar em mim submeto-me e sinto-me quase alegre quase alegre como quem se cansa de estar triste ide ide de mim passa a árvore e fica dispersa pela natureza murcha a flor e o seu pó dura sempre corre o rio e entra no mar e a sua água é sempre a que foi sua passo e fico como o universo se eu morrer novo sem poder publicar livro nenhum sem ver a cara que tem os meus versos em letra impressa peço que se se quiserem ralar por minha causa que não se ralhem se assim aconteceu assim está certo mesmo que os meus versos nunca sejam impressos eles lá terão a sua beleza se forem belos mas eles não podem ser belos e ficar por imprimir porque as raízes podem estar debaixo da terra mas as flores florescem ao ar livre e à vista tem que ser assim por força nada o pode impedir se eu morrer muito novo ouçam isto nunca fui senão uma criança que brincava fui gentio como o sol e a água de uma religião universal que só os homens não tem fui feliz porque não pedi coisa nenhuma nem procurei achar nada nem achei que houvesse mais explicação que a palavra explicação não ter sentido nenhum não desejei senão estar ao sol ou à chuva ao sol quando havia sol e à chuva quando estava chovendo e nunca outra coisa sentir calor e frio e vento e não ir mais longe uma vez amei julguei que me amariam mas não fui amado não fui amado pela única grande razão porque não tinha que ser consolei-me voltando ao sol e à chuva e sentando-me outra vez à porta de casa os campos afinal não são tão verdes para os que são amados como para os que o não são sentir é estar distraído quando vier a primavera se eu já estiver morto as flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada a realidade não precisa de mim sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha vida não tem importância nenhuma se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã morreria contente porque ela era depois de amanhã se esse é o seu tempo quando havia ela de vir se não no seu tempo gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo e gosto porque assim seria mesmo que eu não gostasse por isso se morrer agora morro contente porque tudo é real que tudo está certo podem rezar latim sobre meu caixão se quiserem se quiserem podem dançar e cantar a roda dele não tenho preferências para quando já não puder ter preferências o que for quando for é que será o que é Alberto Caeiro e terônimo de Fernando Pessoa o que é 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 a roda